Saímos agora ali da pousada, Vilas da Bocaina, indo pra rodovia aqui agora. Nós vamos passar ali pelo Mirante e vamos nos encontrar com a Samara, que vai mostrar um pouquinho aqui de bananal pra gente. Hoje o dia eu tô percebendo que tá um pouquinho fechado, não tá? Tá meio nublado, né? Não tá como ontem, anteontem, que a gente chegou aqui e tava com aquele solzão ali em São José do Barreiro. Arapéi ontem também a gente curtiu um sol bem gostoso, aqui hoje já tá um pouquinho nublado. Bananal é a terceira cidade que nós vamos conhecer aqui na região imediata de Cruzeiro. Faz parte do Vale do Paraíba e também do Vale Histórico. Estamos aqui já bem pertinho do Rio de Janeiro. Bananal fica aproximadamente 315 quilômetros da capital de São Paulo, quando vindo de... Através da Presidente Dutra, da rodovia Presidente Dutra, que é a BR-116. E também pegando a Rodovia dos Tropeiros, que é a SP-068. Hoje é dia 5 de março de 2023. Segundo o IBGE, em 2021 eram estimados 11.039 habitantes. História da cidade de Bananal, segundo a Prefeitura da cidade. Bananal foi erigida em uma região ocupada pela etnia indígena dos Purins. O aldeamento existiu entre a Serra da Mantiqueira e florestas do sertão da Bocaina, se estendendo até a região onde se encontra a cidade. O rio que cortava a localidade foi batizado por eles com o nome de Banani, que significa Rio Sinuoso. O nome da cidade teria surgido daí. Foi chamada de Bananá e, por fim, de Bananal. Entre fins do século XVII e o início do século XVIII, a região do Vale do Paraíba se tornou uma das principais rotas e pontos de passagem do Ouro, das Minas Gerais, de Goiás e do Mato Grosso, além do gado advindo do Rio Grande do Sul, recebendo fluxo de tropeiros e viajantes. O trajeto percorria o caminho que hoje fica entre Barra Mansa, Areias, Resende, Angra dos Reis e Bananal, servindo de pouso para aqueles que se dirigiam ao Rio de Janeiro. Entre o Rio Bananal e a Serra da Carioca, passava também a Estrada Geral, bastante utilizada por sua abundância de anil, muito valorizada e utilizada na época como corante. Foi a primeira atividade econômica mais expressiva no local por um período aproximado de 20 anos, desaparecendo no início do século XIX. Em 1770, foi aberto o Caminho Novo, estrada construída entre as capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro. O caminho por terra foi concebido como via alternativa às viagens marítimas, que sofriam frequentes ataques de piratas e saqueadores. Em 1783, o governo colonial traçou o objetivo de povoar o Caminho Novo, e o capitão Mor, Manuel da Silva Reis, recebeu a missão de distribuir a pessoas de confiança treze sesmarias criadas na região. A nona sesmaria, no Rio Bananal, foi destinada a João Barbosa de Camargo. Ele e sua esposa ergueram uma pequena capela dedicada ao Senhor Bom Jesus do Livramento, num local considerado o marco inicial da localidade. A fundação de Bananal foi formalizada em escritura, datada de 10 de fevereiro de 1785. Após a abertura do Caminho Novo e com o esgotamento do ouro, a região foi ficando mais povoada e passou a viver da agricultura de subsistência, com produtos como cana-de-açúcar, feijão e milho. A situação passou a mudar no início do século XIX, quando a cultura do café, baseada nas grandes propriedades de terra e no emprego da mão de obra escrava, chegou à região. As terras férteis e o clima propício para o cultivo do ouro verde trouxeram força e mudaram a configuração político-administrativa. O Vale do Paraíba, que ficava a cargo de São Paulo, passou a ser desmembrado em vilas. Primeiro, houve o desmembramento da vila de Taubaté, em 1645. Depois, a vila de Guaratinguetá, em 1651. Lorena, em 1788. Bananal pertenceu a todas elas. Em 26 de janeiro de 1811, Bananal foi elevada à condição de paróquia. Após novo desmembramento, Bananal foi anexada à vila de São Miguel das Areias, em 1816. Após 16 anos, ansiando também por sua independência administrativa, Bananal foi elevada à condição de vila, em 10 de julho de 1832, através de decreto imperial. A Câmara Municipal foi instalada em 1833. Nos anos seguintes, sua relevância política cresceu, alicerçada no ritmo de sua economia cafeira. Chegamos aqui no Mirante, olha que lindo. O tempo hoje está diferente, né? Você olha aqui, não tem sol hoje. Mas olha a paisagem. Mas lá na cidade, Sheila... Lá parece que está com sol. Lá parece que está com sol, as nuvens estão aqui em cima. É, isso mesmo. Pode ser que seja neblina. Olha como que está. Em 1836, Bananal era o segundo maior produtor de café da província de São Paulo. Em consequência da Revolução de 1842, Bananal chegou a ser anexado ao Rio de Janeiro, mas dois meses depois voltou a pertencer a São Paulo. Progresso, população e riquezas continuaram crescendo e elevou Bananal à condição de cidade, resultando em grande festa nas lideranças políticas locais. Em 30 de março de 1858, foi criada a comarca de Bananal, anexando os termos de Areias, Queluz e Silveiras até 1866. O desenvolvimento urbano de Bananal sempre esteve atrelado ao crescimento da cultura cafeeira. O povoado de uma única rua passou a ter três, pouco antes de sua emancipação, e foi crescendo ainda mais ao alcançar riqueza e prosperidade em seus tempos áureos do café. Olha a paisagem que a gente vai encontrando por aqui. Muito lindo! Ultrapassou a arrecadação da capital e, devido à grande soma de impostos dali provenientes, chegou a alicerçar a economia de São Paulo e do Brasil. Olha o lugar que a gente subiu ontem sem... sem luz! Né, Cleiton? É um detalhe pequeno, estava dando umas garoadas, né? Ah, é muita emoção, é muita emoção! Em 1854, a produção de Bananal era maior do que em outras regiões paulistas. O café era comercializado com a Europa e com os Estados Unidos. No segundo reinado, Bananal era o centro da economia nacional e a terceira receita municipal do Estado. No entorno da Igreja Matriz, casarões foram erguidos com os brasões de seus proprietários. Tanto suas residências urbanas como as rurais ostentavam azulejos portugueses, cristais belgas, artefatos e móveis importados. As sedes das fazendas transformaram-se em palacetes. Os barões do café, elite do império, depositavam dinheiro em bancos estrangeiros e financiavam obras como a construção do ramal Bananelense da Estrada de Ferro, que passava pelas fazendas mais ricas e ia até a Barra Mansa, Rio de Janeiro, escoar a produção. Uma estação metálica pré-moldada em chapas duplas, almofadadas e assoalhos de autêntico pinho de riga foi importada da Bélgica e inaugurada em 1º de janeiro de 1889. Serve até hoje como símbolo daquele período áureo, quando a cidade chegou a cunhar sua própria moeda. Composta sob a influência dos barões do café, o prestígio da Câmara Municipal... Olha que legal! Gente, eu perco até o... Eu perco até a concentração da leitura de tão lindo que é o lugar. Composta sob a influência dos barões do café, o prestígio da Câmara Municipal chegou a endossar um empréstimo do governo imperial junto aos banqueiros londrinos, por exigência destes. Um de seus fazendeiros chegou a concentrar quase 1% de todo o papel moeda emitido no Brasil. Com a queda do café, as lavouras foram substituídas por algodão e principalmente a criação de gado leiteiro. Bananá é a 25ª cidade que nós estamos conhecendo aqui no estado de São Paulo. São 645, então essa aqui fica na colocação de número 215. Quero desejar aqui o nosso carinho a todos os bananalenses, todos. Nossos vídeos, eles são bem simples, mas eles são feitos com muito coração, é com muito amor. A gente ama muito cada cidade do nosso país. A gente sabe a importância de cada uma delas, seja pequena, grande. Cada uma tem uma característica e a gente é apaixonado por todas. Bananal é uma cidade espetacular, muitas riquezas naturais, principalmente riqueza histórica por conta dessa parte da cafeicultura que existiu aqui fortemente. A gente vê cachoeira em tudo que é lugar, não é? A água derrama da montanha. Incrível! Sai água por tudo quanto é lugar. Mais uma trilha por dentro. Ó, já pegamos aqui nossa guia. Ha, 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 ha! Samara vai levar a gente para conhecer aqui alguns lugares. Bora que bora! E aqui a gente está indo para onde exatamente? A gente está indo para a estação ecológica. Lá tem todo o suporte, tem um receptivo, onde eles têm algumas fotos, algumas réplicas de pássaros que eles ganharam da associação. Tem a Juliette, já ouviu falar da Juliette? Já, a gente assistiu um vídeo com o casal, da história do casal, de onde surgiu a cadeira. Isso, aqui na estação a gente tem a Juliette. Legal, hein? Aqui é a saída da trilha do ouro. Ah, a gente sai por aqui? Isso. Aqui é a saída da trilha do ouro, que a gente chama de trilha do Ariró. São 900 metros de subida que a gente tem ali de pedra, da época dos escravos ainda, dos escravizados. E aí a gente sai aqui por trás. Essa cachoeira que você está falando das sete quedas, que as duas primeiras partes lá, as duas primeiras quedas, é da propriedade particular? As três primeiras. As três primeiras? Isso. Aí a quinta, que você falou que o pessoal da USP está fazendo todo o estudo, por conta do sapinho. Exatamente. Essa quinta fica no parque ou não? Tá. Fica no parque? Só eles têm o acesso, né? A gente não pode ir, a gente não pode subir para a sexta. A sétima e a sexta. A trilha do ouro, quando você vai fazer essa trilha do ouro, aí demora três dias e duas noites na estrada? Isso, mas aí não é essa. Ah, essa daqui não é a mesma. Porque eles chamam aqui também, só que aqui a gente está tentando provar que essa trilha é a trilha do ariró, que é a dos descaminhos e que pouco se passava o ouro, eram mais os escravizados. Entendi. Ah, olha, está vendo? Então, mais brancas assim, acho que eu não lembro de ter visto. Desenhada, né? E aí... Olha lá, mais uma. Ai, eu amo ponte. Nossa! O que é isso? É uma cobra. Chegamos aqui na estação ecológica. Gente, olha só que parte bonita aqui. Toda parte do escritório. São réplicas de tamanho e coloração idêntica, tá? Que barato, hein? Aqui são os nossos maiores roedores, né? Capivara. Aqui o crânio de uma lança parda, de um filhote de uma lança parda. Aqui é o queixada, a espécie maior do porco do mato que nós temos. Temos o cateto, espécie menor. Aqui foi outra doação que a estação recebeu também. A Urucu e Jararaca nós temos. Até que no dia quente é normal vocês avistarem. Falei pra ela que tem lá na ponte. Que gostoso. Cadê o Cleito? Que gostoso, Cleito. Avistar a cobra, assim, pessoalmente, na sua frente. A gente não viu lá na estrada a família ainda? A cascavel a gente não tem ainda, mas na cidade vizinha, Guarapia, São José do Barreiro, já se encontra já. Então, é uma questão de tempo, provavelmente a gente vai encontrar por aqui também. A gente faz muito trabalho com conexão, com as escolas. A gente trabalha muito na educação ambiental, né? É mais fácil mudar as crianças, levar conhecimento pra elas, do que tentar mudar um adulto que já faz isso com hábito há muitos anos, né? Aqui a gente tem a cadeira Juliette, a fundação forestal distribuidor pra todos, os parques de unidade pra conservação, pra inclusão social. A gente vê que é um agendamento certo, tudo certinho, pra gente disponibilizar funcionário também, né? O parque aqui, pra conhecer, tem que agendar. Somente com o agendamento. E é no site, no mesmo site que tem lá dos parques estaduais? Sim. É o mesmo? Isso. O Rio de Janeiro dos Parques Paulistas, né? Isso, exato. Ah, tá. Aqui tem uma doação que a estação recebeu há pouco tempo. A senhora que doou, ela trabalhou na época na estação perroviária, foi um sorteio que teve um vírus, ela ganhou. Ela deu de doação com a estação. Olha que beleza. Que legal, hein? A cachoeira sete quedas são sete saltos de uma cachoeira, né? Começa na propriedade particular e termina aqui na estação. Na estação vocês têm acesso à sétima e à sexta. A quinta queda era aberta ao público, mas foi encontrada essa espécie de safa. A fundação para a safa pediu para fechar o acesso. Então, hoje em dia, a gente só está com a sete meia-sexta aberta ao público. Esse artesanato aqui, ó. Eu, Ler Ribeiro e Silva é a pessoa responsável. Ela é toda auto-explicativa. Tem aqui, ó, desde o início. Vários tópens a gente vai tendo ao longo do caminho. Para criança, para adolescente, é muito bacana, porque tem um ciclo da água. A gente vai ver ali. Você vai observar nas árvores também, ó. Várias marcações puras. Que é de estudo. Que ele só está... A casca. É o esqueleto, né? Como a ágata chama de esqueleto. Tô uma árvore. Vocês já me sabem. Eu perdi ela de vista. Ela tem a marca da onça. Nossa! O caminho é todo lindo. Bromélia tigra. Legal, né? Lindo. Buraco. A bromélia pontual. Eu falei para vocês que você só encontra aqui também. Essa daqui? Ela está sem flovo, né? A gente tem um pouquinho de visualização mesmo. Essa tigra também é bem difícil de você encontrar. Chegando aqui já pertinho da cachoeira. Olha que queda. Essa daqui é a sétima queda da cachoeira. Saindo aqui agora da sétima queda, a gente vai subir para ver a sexta queda da cachoeira. Tamaninho. Sétima queda. Sapinho. Sétima queda. Desde, não. Ah, é. Agora eu tô vendo. Ó. Fui. É barato esse caminho de raízes. Acabamos de ver um pequitinho. Agora a gente achou um cururujão. A Samara quer matar a gente de susto. Aqui tem já a informação. Sexta queda, área de contemplação dos recursos hídricos, banho e observação de hábitos. Olha só o tamanho da aranha. Não é só uma, Clayton. Tem duas, ó. Ai, caramba. Uma beijando a outra. Alguém já pegou o amor de duas aranhas? A Sheila consegue isso, hein? A Samara, além dela seguia. A Samara de Turismo, ela também tem um restaurante aqui em Bananau. E ela aceitou em parceria mesmo. Ela está nos ajudando, nos apoiando, apoiando a rota. E tratando com o maior carinho. Muito carinhosa. Um amor de pessoa. Estamos aqui, ó. Conhecendo mais uma cidade do nosso Brasil, que é Bananau. Essa parte mais de floresta. Essa parte mais de natureza. Que quem acompanha já sabe que a gente é apaixonada. E, mais uma vez, Deus colocou anjos aqui próximo de nós. Nos tratando com muito amor. Mais uma vez. Gente, olha que legal essa árvore. Que barato, ó. Ar puro. Já mostra aqui nas manchas vermelhas. Samara, qual é o nome mesmo da mancha vermelha? Olha lá. Dá uma olhadinha. O esqueleto, que são essas casquinhas das cigarras. E a gente vê marca de onça. Que barato. Muito legal. Que delícia de parque. Samara tá mostrando aqui pra gente o araçá. Que parece uma goiaba. E tem o sabor um pouquinho mais azedo. Isso. Só que estão verdinhos agora. Saímos lá do parque. Seguimos aqui até as bromélias novamente. Chegando aqui na trilha do ouro. O cogumelo. Que tem o pozinho. Que é um remédio. Nossa, a trilha é bonita, hein? É. Aquele ali. Tá aberto. Aí ela vai mostrar um ali que tá fechado. Nossa. Ele é muito diferente. Parece o que? Uma jaca? Filma. Olha o pozinho. Que legal. Aí eles pegam esse pozinho e colocam na ferida. Isso. Que barato, hein? Gostei. Essa trilha aqui, Samara, quanto tempo demora pra fazer? Depende do seu ritmo. São 900 metros de trilha. Mais um sapinho pequeno aqui. Outro. Outro. Olha. Tem vários, não é verdade? Gente, mas ele é muito pequenininho. Olha quem entrou comigo dentro do carro. Tomara que seja dinheiro, né? Se a Agatha estivesse aqui, já ia se apaixonar e o Cleiton querendo tirar, pode tirar agora. Olha lá. Vou devolver ela pra lá. Samara, explica aí a trilha do ouro. Quanto tempo que demora mais ou menos? Depende do fluxo ali. O pessoal, né? A galerinha que estiver junto. É. A dificuldade. Ela é uma trilha curta de 900 metros, porém ela é bem íngreme e de pedra, então ela derrapa muito, né? Certo. Então, vai de acordo com a tua perna aí, mas a gente calcula aí uns 40 minutos pra você ter fôlego. O carro tem que ficar lá? Lá na estação ecológica. Não pode vir com o carro até aqui na entrada da trilha, né? Não, a não ser que você tenha uma pessoa que fique lá e conforme dê mais ou menos o tempo, a pessoa vem aqui e já te busca e vai embora. Certo. Beleza. Mas não pode passar na beira da estrada. Tá ótimo. Não, isso mesmo. Perfeito. Muito indicado o guia. Qualquer coisa, entre em contato com a Samara. Super indicado. Ela é de dificuldade, essa trilha. Não é uma trilha facinha de ser feita. Mas, vocês viram lá, tem o cogumelo, muito interessante e tem muita coisa boa na trilha, né? Pra ser um visto por lá. Tem, tem mirante, tem muitas bromélias, árvores, espécies de animais, aquele sapinho que a gente viu. Muito legal. Aqui é uma propriedade particular, temos a guarita aqui. Mas aqui se a gente entrar não dá problema pra ele, né? Não, aqui pode entrar. O dono, ele fez isso mesmo pra poder ter esse acesso. Porque muitas pessoas antes estavam vindo aqui fazendo churrasco, deixando lixo. Tudo a Deus dará. Então, ele fez isso pra não fechar de vez o acesso, pra que as pessoas pudessem conhecer as três primeiras quedas aqui e fez esse prazer de se irrigar, de descer, né? Aí fica a pessoa responsável só pra monitorar, né? Olha que delícia. Essa daqui é a primeira queda. A pessoa vem, ó, coloca o pombão lá em cima e escorrega aqui, ó. Ali também é rasinho. Olha onde que a gente tá. Olha a natureza ao redor. A principal trilha a ser feita aqui em Bananau, a mais procurada. A trilha mais procurada aqui é a trilha do Bracui. A trilha do Bracui fica no alto da Serra da Botânia, mais ou menos no quilômetro 35, 34. E ela demanda um pouco de dificuldade. São três quilômetros de trilha, com algumas tringuelas, né? Muitos troncos, raízes. Então, você tem que ficar bem atento. Onde passar, é recomendado um guia. Ela não é tão sinalizada, não é tão limpa. Então, ficar bem atento e procurar um guia, né? Pra poder acompanhar. É muito importante isso. O que que a pessoa consegue ver após a trilha? Essa trilha é a trilha do Bracui. A gente faz divisa com o Angra dos Reis. Então, após esses três quilômetros, a gente sai na Cachoeira do Bracui. E ali a gente tem a vista total da Baía de Angra dos Reis. É linda. Samara pediu pra parar o carro um pouquinho aqui. Olha o que que ela encontrou. Moranguinho silvestre. Provou? Vou provar agora. Azedinho, gostoso. É gostoso? Parece com morango mesmo ou não? Não. Lembra o quê? Lembra cereja, só que azeda. Uma cereja azeda. Garidinhas, que foi o caminho completo com a gente andando. Vendo as margaridinhas. Olha a quantidade de margaridinha no caminho. Bastante. Pegamos ali o carro da Samara, na entrada da estrada, pra estação ecológica. E agora ela vai nos guiando aqui. Paisagem incrível. Chegando aqui no Bê de Bocaina, que é o restaurante aqui da Samara e do esposo. A gente vai conhecer aqui agora. Chegamos aqui no Bê de Bocaina. Tem um parquinho ali, pras crianças. Esse é um ceviche de truta, com chips de batata doce. Meu marido, ele que comanda aqui e tudo. Faz essas maravilhas aí. E aqui a gente separou duas entradas que são muito requisitadas aqui no restaurante. Que é o ceviche de truta e o torresmo de rolo. Aqui a gente fez a meia porção, porque ela é bem servida. Geralmente a gente recebe mais família. Então, são dois rolos. Mas a gente faz a meia porção. E o ceviche de truta. Show de boa. Com um tipo de batata doce. Hum, bora provar. Fala, o que você achou? Maravilhoso. Até a flor é comestível. O resmo tá maravilhoso. Pegou dois pratos que são muito solicitados aqui na casa. Um é a costelinha com barbecue de goiaba do chefe, com um arroz negro, que é um arroz piagui, com uma batatinha corada. E aqui a gente tem a truta do B, que é uma truta assada na cama de cebola roxa, ao vinho branco, com manteiga. Acompanhada de purê de banana prata, com um arroz piagui e um molhinho de taioba. A gente valoriza muito o produtor local e regional. Tudo que a gente tem aqui, assim como os nossos arrozes, a gente busca eles em pinda, roseira. A gente dá essa prioridade para os pequenos produtores. O que a gente não acha aqui, a gente vai buscando no mercado. Mas a prioridade é dos pequenos produtores. Aí esse arroz aqui é de onde? Esse arroz é de pinda. Esse arroz aí específico é do ruseini. É um arroz piagui. Já provei o purê. Clayton também pediu para provar. Fala. Espectacular. Incrível. Super indico. Uma delícia. Ele está ali provando dele, mas eu já pedi para ele dar uma garfadinha aqui, porque... Como diz ele, ele falou assim, explosão de sabor. Realmente, é isso mesmo. De novo? Fica a dedo. Essa é uma sobremesa da casa também, muito pedida, que é uma cocada mole com gengibre, com molho de morango, com pimenta dedo de moça. A cocada vem aquecidinha. Para quem gosta de pimenta, você experimenta ali. É bem levinha a pimenta. Bem sutil mesmo. É. 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 Obrigado. Deixa eu mostrar isso aqui, olha. Molho de pimenta. Isso aqui é legal pra gente levar pra sortear. Saindo aqui agora do B de Bucay, no restaurante. Nota um milhão. Não dá pra falar que a nota dá isso aqui jamais. O que eu mais gostei ali em toda a parte da entrada, que mais me agradou, foi a batata doce feita chips. Feita banana, é delicioso, eu experimentei no prato da China e nunca nem tinha comido algo parecido. É que o chefe, ele sempre sabe o que ele tá fazendo, né? Então ele sabe a combinação exata das coisas, né? Eu não sendo chefe, tendo meu paladar do jeito que ele é, eu acho que eu colocaria assim. Coelho de banana junto com a costelinha do Cleiton, a batata e um pouquinho só do arroz. Eu achei bastante arroz. Colocaria só um pouquinho do arroz e o mesmo arroz colocaria, não mudaria. Aquele arroz mesmo, delícia, com a costelinha, com umas duas, três batatinhas, uns pedacinhos assim de batata e o purê de banana. Esse purê de banana me encantou totalmente. Esse é o primeiro, eu nunca nem comi nada parecido. Nem eu. Será que foi ele que criou aquele doce? Ele deve ter criado aquele doce. Eu também nunca comi nada parecido com aquilo. Vale das Cachoeiras, a cinco quilômetros. Serra do Rodriguinho. É pra lá que estamos indo. Quanto tempo faz que você não vai lá em São Paulo? A gente costuma ir pelo menos uma vez no ano. Porque a gente com restaurante, a gente gosta de conhecer temperos, frutos, tudo que tem de novidade. Ir em restaurantes diferentes, até pra gente dar uma inovada no nosso. Então, tem umas coisas que a gente costuma fazer todo ano. São Paulo e Rio é tradição. Paramos aqui um pouquinho para apreciar a paisagem. Olha que lindo. É muito lindo por aqui. Demais. Estamos no carro da Samara. Olha o outro lado. Que legal. Fogado ali em cima. É muito bonito. Parece uma pintura. Parece. O cara tem uma casa ali no meio. Tem. Tem algumas fazendas aí. De famílias tradicionais de Paranal. Umas produzem queijo, queijo frescal, mussarela, manteiga, nozinho. Aqui é o Vale das Cachoeiras. Certo. Aqui é um atrativo que a gente tem na cidade do Dinei, que é o nosso amigo aqui. Tem uma cachoeira aqui dentro da propriedade. Ele atende, faz almoço aqui de Aparecida, que é a mãe dele, com as meninas. Faz uma comidinha caipira, um frão caipira, uma costelinha. Tudo agendado. E ele trabalha com esse day use aqui. Vamos conhecer? Vamos. Muito cuidado. E correto. O Manau foi uma cidade muito rica pelo café também, né? Sim. Sim. Esse aqui é da época. Da época dos escravizados. Paredão da época dos escravizados. Paredão da época dos escravizados. Olha. Que paredão bonito. Nossa, o que eles não sofriam para formar tudo isso, né? Né? O que os escravos não sofriam para formar, né? Exatamente. Carregar isso, encaixar, né? E eram muito inteligentes, mas pegou o impacto deles. Perfeito. Essa fruta, ela chama Luma. Qual? Essa aqui. Luma. Ela dá um suco maravilhoso. Ela é da família do tomate. Ela é da América Central e se deu super bem aqui. Dá um suco fantástico. E aí? É um suco fantástico. Ah, vai. Ok. você vê que é interessante essa proposta de não ser piscina convencional com a água vindo direto da mina é muito difícil você ver uma piscina igual da cidade com aquela água cristal olha que legal nunca vi isso não que bonito banheiros feminino masculino recepção olha isso que incrível nem eu não também não estou boba com os tipos de flores que tem aqui porque eu nunca vi nenhum lugar totalmente diferente do convencional aqui tem uma outra olha que legal lindas 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 Cleiton foi lá na frente da cachoeira para filmar foi lá estou hipnotizada muito bonito tudo como como Tamara como olha o que eu encontro aqui próximo da cachoeira olha o que eu encontro olha o tamanho dessa aranha enorme faz o tamanho da palma da mão você já viu o ovo bezerrinho nascendo? já 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 teve essa oportunidade? já meu pai tinha vaca no sítio tirava leite todo dia então eu ia com a canequinha com o fundinho de nescau para tirar o leite na hora olha a Cleiton olha isso Cleiton vocês podem ter essa experiência amanhã cedo na fazenda dos coqueiros tá? e não sei se vai dar porque a usinete quer a gente amanhã oito horas mas você acha que horas que tira leite? não tenho nem ideia o leite é de cinco horas da manhã ah eu vou pedir para me acordar não essa experiência eu quero olha aquelas rochas ali aí tem moranguinha aqui também gente e tem bastante né? bastante aí tem olha vou bem pegar esse aqui chegamos aqui novamente no lugar que a gente tinha deixado o carro para seguirmos todos com o carro da Samara ali na plaquinha do Vale das Cachoeiras e agora a gente vai direto para a fazenda onde a gente vai dormir hoje passando aqui por dentro da cidade de Bananal amanhã a gente vai vir conhecer tudo aqui amanhã estaremos com a luzinete é importante citar que tudo que a gente está conseguindo mostrar hoje é porque a gente teve apoio de parceria porque condições a gente não teria para mostrar então é muito importante se alguém de alguma cidade tiver a possibilidade de quando estivermos indo na cidade né que é dela puder apoiar de alguma forma conversar com algum guia talvez se né conseguir encaixar em roteiro que a gente fizer e tudo e a gente conseguir aí com o pouco tempo que a gente tem mostrar direitinho a cidade melhor porque o que a gente queria mesmo de coração é que todas fossem bem representadas a gente não entende que uma cidade é melhor do que outra entende Cleiton? não, jamais todas têm o seu valor todas são especiais do seu jeito estamos chegando aqui na fazenda dos coqueiros desde 1855 uma cabelinha ali uma igrejinha bem-vindo toque o sino olha que legal escravizado Zacarias fazenda de 1855 se você reparar a fazenda não está virada para a estrada ela está virada para cá porque a antiga Rio São Paulo passava por trás não existia essa estrada são três irmãos que são os donos e já é a quinta geração aqui a gente pode observar essas pedras na frente elas serviam para as mulheres montarem no cavalo a gente tem um cilhão ali para vocês observarem como que era o arreio feminino e a donzela subia e sentava de lado por conta dos vestidos por isso ser um pouco bom que barato gente olha lá legal demais essa daqui uma fazenda que também fazia parte dessa parte do café fazia aqui era o terreiro de café aqui era onde fazia a secagem do café as fazendas tinham esse hall essa varanguinha já era tradição muito bonita aqui a gente entrando aqui é a primeira sala de recepção do tropeiro do visitante de quem chegava e passava aqui de praxe por conta de muitas doenças de tudo que a gente tinha na época lavava-se as mãos com água de lavanda quer lavar Cleiton olha e ainda tem eles ainda utilizam esse formato para mostrar né isso isso não é como antigamente com a flor é com a essência mas a ideia é a mesma aqui ó a gente pode observar os cilhões femininos a lista que eu falei para vocês dos escravizados então você tem nome, número alguns você tem a cor meu Deus e tudo dessa forma aqui quem ficava recebendo né as pessoas que chegavam era uma escravizada uma cama né porque não sabia se ia fazer bem ou mal a pessoa né a família então sempre tinha aqui uma escravizada para poder saber o que que a pessoa o estranho que a gente chama queria se era comprar mercadoria vender ou apenas um pouso e para esse pouso a gente tinha as alcovas não sei se vocês já ouviram falar das alcovas eu já ouvi esse nome mas eu não lembro o que que é alcovas são quartos sem janela são quartos sem janela e que a gente deixa o estranho dormir pousar e tranca ele por fora eu te fecho aí e amanhã você sai eu ando para que não fizesse mal a nenhuma donzela ninguém da família então prendia-se dentro da casa gente como era diferente né né aqui a gente pode observar alguns objetos que eram utilizados também nesta época a corrente com a bola super pesada né quer pegar colocaram na tornozela no tornozelo né isso não dá nem para andar dá mas ele vai andar daqui e ali já vai estar morrendo ou seja ele não consegue fugir com isso exatamente essa é a ideia aqui tem a de pescoço esse daqui era mais do escravo fujão né você ainda conseguia pendurar esses aqui como que eu colocava isso não sei aquece abre e põe e pede imagina o calor na hora que colocar e fechar se não morrer né se não morrer imagina ai que horrível gente isso daí eu nunca nem imaginava nossa aí tem chicote outros objetos aqui também de tortura né o interessante também aqui que a gente tinha eles transcreveram aqui para esse para esse tecido um papel de parede que era muito utilizado papel de parede de classificados e um desses classificados falava do aluguel da crioula de de venda né observar sempre nos casarões tinham um altar né que era de presta reza e aqui a gente tem o santo do paulo aqui você pode observar era onde eles traziam pó de ouro coisas que não se declaravam interessante super né aqui aqui a gente também tem alguns objetos de montaria olha o estribo feminino o masculino espora chicote um pouquinho do que eles vêm guardando encontrando e recebendo vamos vamos aqui para a sala onde está aqui era uma sala comum onde eles sentavam batiam papo escutavam gramofone enquanto as mulheres costuravam aqui a gente tem alguns objetos também esse daqui não sei se vocês já viram mas até eles utilizaram já que é para aquecer então você coloca o carvão aqui dentro e coloca isso embaixo da cama um aquecedor dessa forma aqui é um moedor ali um gramofone muita prata você vai ver muita prata muito cobre porque o ouro era muito comum então quem tinha um pouco mais de poder tinha a prata e o cobre que era mais difícil além do ouro né aqui a gente pode observar mais outros objetos que também foram encontrados doados palmatória cachimbo é prataria aqui não sei se vocês já ouviram falar que Bananal teve a sua moeda própria sim então aqui você pode observá-las ela era diferente né sim porque na verdade não era uma simplesmente uma moeda própria Domingos Moitim quando punhou essas moedas a ideia dele era continuar com a escravidão ele pagava os escravizados com essa moeda e recebia ela de volta certo? que espertinho é só que ele se deu um pouquinho mal nessa porque essa moeda começou a ser aceita na estação de trem nas cidades vizinhas ela começou a ter mais valor até que se acabou Bananal foi avalista na Inglaterra numa dívida do Brasil por conta dessa época do café mesmo né foi uma cidade muito rica aqui a gente tem outro quarto esse já tem a janela isso que por sinal é gigante até perguntei pro Lucas você sabe o motivo dessas janelas serem tão enormes? é o poder né quanto maior quanto mais números de janela quanto mais vidros você tinha você acredita que ele falou acho que igualzinho que você falou igualzinho que você falou é exatamente que legal vinha da Europa né então aqui a gente tem outra alcova uma alcova interna que a gente chama que é onde ficavam antigamente você ter uma uma criança especial era era uma coisa que os pais tinham vergonha né você não podia assumir isso então eles escondiam seus filhos nessas alcovas pra ninguém saber que tinha um esquizofrênico ou algum outro doente da sua família também servia esses quartos pras moças que acabavam de parir por conta das doenças todas que se tinha então você isolava essa criança com a mãe pra não ter essa contaminação aí sempre não tinha janela sempre não tinha janela isso aí era uma alcova esse cofre é de herança esse cofre aqui que tem menor um pouco ele foi adquirido depois da antiga farmácia popular aqui de Baraná a farmácia mais antiga do Brasil tem bastante coisa diferente antiga aqui né tem você viu as máquinas aqui de costura aqui bem-vindo à fazenda dos coqueiros uma viagem no passado olha Cleiton vem cá vê olha esse telefone como é diferente é porque assim ele parece aqueles de mesa só que ao mesmo tempo ele é interessante e tinha um outro também que era deitado esse é assim não esse é deitado tinha um que era em pé então o em pé a gente conhece esse aqui é uma mistura dos dois né aqui foi o quarto dele também né já foi um pouquinho né pernas de passar roupa as armas de antigamente olha esse aqui né que machucou alguém sei lá claro que machuca os menores frascos estão os piores venenos piores venenos aqui que isso aí são as espingardas né aqui aqui já era o salão de festas onde recebia essas pessoas aqui embaixo era se usava então já tinha um calor frio porque servia pra eles também né pra aquecer o pessoal da casa eles ficavam lá embaixo pra aquecer o pessoal daqui de cima olha aquele espelho que lindo esse espelho é o lindo lindo mesmo a gente tem alguns objetos que eram utilizados naquela época também vocês conhecem gente pinico você acertou fiquei com medo de você falar que era uma sopeira pois pinico um pinico chique desse jeito é de louça geralmente aqui era o banquinho você botava o pinico embaixo sentava e fazia suas necessidades tradicionalmente as fazendas não tinham banheiro né então você tinha cada quarto tinha o seu criado mútuo onde você guardava o pinico e fazia suas necessidades no dia seguinte um escravizado passava com o balde recolhendo tudo ele era chamado de escravo tigre por que escravo tigre? porque conforme ele ia colocando os dejetos naquele balde e depois ele ia fazer o descarte ele andava e aquele balde sacudia espirrava né os dejetos e a acidez começava a manchar a pele dele então por isso o escravo tigre tá aqui a gente pode observar também escarradeira era hábito você mascar fumo então você mascava o fumo cuspia aqui dentro e depois quando lavar saia a sujeira pelas laterais pelas bocas dos tigres aqui a gente tem um pouco de gente mas os armários eles eram eram gigantes objetos de cobre que também era pra mostrar um pouquinho da riqueza né do cobre da prata além do ovo aqui fica aberto pra exposição vocês trazem pessoas pra mostrar um agendamento tudo certinho esse é o menino de ouro vocês já ouviram falar do menino de ouro? já ouvi falar mas não lembro não quando eles tiveram um filho ele nasceu doente e como promessa eles eles prometeram que se o menino de ouro esse cândido sobrevivesse eles doariam esse peso em ouro para a Santa Casa de Misericórdia da cidade humm e deu tudo certo que é a melhor parte não é? a gente vai ver que aqui já é um peso frio e aqui é a cozinha humm aqui a gente tem uma história curiosa de um dia de festa que tinha uma escravizada grávida e ela passou mal nesse dia e como você não tinha direito de passar mal de se expressar de nada ela teve uma hemorragia veio a óbito e como um castigo para mostrar aos outros escravizados que em dia de festa não podia chamar mais atenção que eles tem-se a história de que foi se enterrada aqui na porta da cozinha o corpo dela nossa meu Deus aqui a gente pode ver algumas telhas cada telha tem a sua marcação dizem diz a história que cada escravizado se expressava de uma forma então as que tinham o mesmo o mesmo desenho era do mesmo escravizado e assim em diante cada um fazia a sua marca aqui a gente também tem um exemplo da parede aqui de pau a pique adobe a cadela foi reformada porém mantiveram-se muita coisa original sim para mostrar como que era né sim as fazendas antigamente tinham tudo toda a estrutura tinha armazém tinha boticários que são as farmácias então tudo se produzia tudo se plantava tudo se comercializava dentro dela então aqui a gente tem algumas coisinhas também de de boticário algumas adquiridas da antiga farmácia algumas coisinhas até mais recente e a gente tem uma surpresinha como aqui foi uma colônia europeia também a gente tem um banheiro é a única fazenda aqui da cidade que tem um banheiro que era da família não era dos escravizados tá olha aí é não ajuda muito não é então aqui você tem um córrego embaixo né onde eles criavam porcos também e e também essa água que vai levando esses dejetos ali pra baixo vai indo pro posto de tortura onde a gente vai ele já conhecer e aqui você pode reparar que a gente enxerga o que tem pra fora mas a hora que a gente tiver de lá pra cá você não enxerga o que tá aqui dentro pela veneziana legal isso aqui era lampião sim por que vocês focam tanto nos escravizados nessa coisa triste você podia apresentar a fazenda como uma coisa mais alegre só que o que que dá ibope o que faz você refletir o que faz você pensar um pouquinho e falar nossa não tá legal o que eu tô fazendo né então assim você viver você ver aquilo ter aquele choque de realidade faz você ter uma consciência um pensamento ali que volta né no passado ver poxa que triste né como que era vou tomar cuidado né exatamente não repetirei uma situação complicada aqui era o ponto aqui fechava-se as comportas pra poder isso encher né e você castigá-lo você vê tem argolas aqui aqui tem um demonstrativo de como era também o tronco com a corrente quando você amarrava e aí você fazia um castigo ali dentro de afogar de dos dejetos né ali agora vamos lá pra senzalas lá vamos nós não tem janela a senzalas elas tem umas pequenas aberturas que são afuniladas que é pra não fugir mesmo são duas por que só duas pra não ter essa circulação e pro escravizado não querer ficar muito tempo ali pra ele não ficar preguiçoso então é o tempo somente dele dormir e voltar a trabalhar porque era mais confortável ele ficar fora trabalhando do que dentro da senzala mas aqui não tem essa altura aqui mesmo é a senzala é assim olha lá os buracos olha lá os buracos ali aqui as janelinhas olha a grossura da parede é não dá pra passar ali mesmo não aqui eles faziam também uma divisão essa divisão que eu falei pra vocês da procriação de quem ia procriar ficava pra um lado separava seu filho da mãe né e quem ficava aqui nessa senzala não eram os escravizados geral era o pessoal que trabalhava na casa que porque a gente tinha senzalas externas né ah então aqui era mesmo pra quem trabalhava mais aqui por perto mas essas que ficavam externas eram melhores ou não é simplesmente eram externas porque a quantidade é muita né então nem cabe né nem se eles fizessem não ia caber aqui no lavador de café ah esse que é o lavador de café você jogava café aqui o que boiava desse que fechava com pós certo o que fechou o que boiou descia e o que ficou era o café bom ah legal então você aí você lavava esse café bom e botava ali no terreirão pra poder ficar gente essa é a fazenda dos coqueiros legal muito legal muita história tem aqui hein chegamos aqui tá ali embaixo já tá escurecendo mostrando aqui ó tem uma escadinha pra subir aqui é o banheiro olha que legal o quarto tem a tv um móvel super bonito ali tem o frigobar tem internet aqui a internet ele já deixa assim ó QR Code que legal tudo de crochê aqui um móvel antigo gente essas coisas elas me fascinam olha que bonitinho tudo bem organizado quem é o anfitrião da gente aqui é o Renato muito show e você vê que casa a cor do móvel com a cor da toalha olha que bonitinho muito organizado mesmo aqui com certeza não vai dar pra gente conseguir enxergar porque tá bem escuro mas amanhã eu vou mostrar direitinho mostrar tudo tá bom aqui ó Amém.